O dia 27 de dezembro de 2018 não só marcou o início da parceria onde a Shell fixou sua bandeira no Poço Tabocão, no interior do Tocantins, como celebrou o aniversário da empresária Lucilene Dutra, sócia fundadora de uma empresa considerada dentro do Brasil a que mais vende combustíveis. Foi marcado de propósito, ela também é uma empresária de enorme sucesso, que como toda mulher empreendedora que trabalha e que cuida da família, tem seu enorme valor na parceria aqui e a gente está muito feliz por estar aqui comemorando o aniversário dela. Parabéns a uma empresária em forma de agradecimento pelo aniversário e os serviços prestados pelo posto, que há anos é referência às margens da BR-153. E Deus tem nos honrado ricamente com bênçãos, que nos permitiu todo este momento, que permitiu a nossa família, os nossos filhos e construir todo o patrimônio que a gente construiu ao longo desses anos. Agora com o bandeiramento da Shell vai só melhorar cada vez mais, parece um atendimento mais amplo para nossos clientes. Shell, Poço Tabocão, parceria de sucesso. A Shell, representada por seus diretores, entregaram a empresária Flores e uma placa em reconhecimento de tudo aquilo que o Poço Tabocão do Tocantins ofereceu e oferece diariamente a seus clientes. Uma gama de opções em serviços. Nas nossas reuniões internas, que somos uma família, mas com todos os funcionários e colaboradores que estão conosco ao longo de anos. Nós temos já filhos de funcionários junto com o grupo e realmente é uma família. Nós temos a família Tabocão e vamos manter isso sempre. Para nós funcionários do Poço Tabocão é orgulho fazer parte dessa parceria. Shell e Poço Tabocão, parceria de sucesso. Um aniversário comemorado, seja na firmação de uma parceria ou na descontração do evento regado a lembranças e homenagens. Música ao vivo. E hoje é uma data mais que especial, que estamos comemorando o aniversário de uma das fundadoras, que é a senhora Lucilene, minha mãe também. Então é duplamente emotivo esse momento. É aniversário de minha sócia, a gente está comemorando aqui também. A gente uniu o útil ao agradável. Um suculento almoço, bolo para aniversariante. A empresária do Poço Tabocão, Lucilene Dutra, completou mais uma primavera em um dia literalmente de conquistas. A gente estava marcando a data da inauguração, até que a dona Lucilene falou que podia fazer no dia 27, que é meu aniversário, vai ficar muito feliz. E a gente conseguiu mobilizar toda a companhia. A gente está com o presidente da companhia aqui, o Luiz Henrique, que está com o vice-presidente de combustível, que é o Léo Pontes, toda a diretoria. Então, para a gente é uma satisfação aqui poder participar desse momento feliz da família Tabocão. Parabéns ao povo, sen whence! Parabéns ao povo, sen, já chamam a Toyota Felicidade! Obrigado.